No dia 3 deste mês, há cinema para ver no Centro Cultural de João dos Passos, na Ponta do Sol. A Rapariga da Mala, um filme de Valério Zorlini. O filme resume-se no seguinte. Aida, uma jovem mãe solteira que canta para ganhar a vida, encontra Lorenzo, um rapaz de 16 anos, filho da grande burguesia, que lhe oferece o seu amor, escondendo-lhe ser irmão do amante que Aida acabara de abandonar. É um encontro de duas solidões, habituado pelo gosto amargo das primeiras angústias amorosas, pela impotência para superar o peso da fatalidade social e, ao mesmo tempo, por um forte instinto de sobrevivência das personagens. O Encontro com o Cinema é um projeto em parceria com a Associação Travessias Culturais, Direção Regional da Cultura e Município da Ponta do Sol, com programação de Pedro Clod, a Rapariga da Mala, para ver às nove e meia da noite do próximo dia 3 de fevereiro, no Centro Cultural de João dos Passos. No âmbito do ciclo de concertos na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, hoje será realizado às nove da noite o concerto pela Orquestra de Cordas Ensemble 21, da Orquestra Clássica da Madeira. Os bilhetes podem ser adquiridos no Colégio dos Jesuítas e no próprio local a partir das oito da noite. Transcrição e Legendas por Quintena посмотрitch e no próprio local a partir da noite.